Olha aqui meu olho, tia, esbugalhada. Eu sou moreninho, eu sou mais moreninho aqui do aquário. Olha aqui meu olho. Ó, tia, eu vejo tudo. Eu vejo tudo, tia. Eu sou o menorzinho aqui, mas aqui quem manda sou eu. Esse peixe gato que tá ali atrás é preguiçoso, tia, só quer saber de dormir, isso aí, ó. Tá vendo ali atrás, ó? Parece um tamuatá, né, tia? Mas preguiçoso, só quer saber de dormir. Eu tô aqui, ó, tia, eu vim pra ficar. Vim pra ficar, tia, vim pra ficar.